Bom pessoal, esse aí é o review da Track 1.2 do quadro do ano 2013, 2014, 2015, que é a mesma geometria. Essa aqui especificamente 2015 é a fabricação, mas é a mesma geometria para esses que eu falei, 13, 14, 15. Um quadro de alumínio, garfo de espiga de carbono, que é essa parte aqui, internamente aqui no garfo já é alumínio também. Ele tem uma geometria diferenciada, ele é todo manipulado, os tubos, você nota aqui que ele é mais espesso e vai afinando conforme ele desce aqui para o tubo do selim. Essa bike já vem equipada com o grupo Shimano Sora, de fábrica. Pedais você compra separado, coloquei um pedal de entrada da Shimano de clipe, freios também Shimano Sora. E todos os acessórios da bike, a própria Track tem uma marca chamada Boontranger. Então você tem aí rodas, pneu, o canote, o selim, tá? Todos da marca própria deles, tá? Mesa, guidão. Então, é uma marca... Não é de alta performance, tá? Você tem até materiais e modelos de produtos deles mais avançados, mas não é uma marca para competição. Logicamente, eles têm rodas boas, mas você pega uma roda top de linha da Boontranger com uma top de linha da Zip, por exemplo, ou de uma outra marca aí mais especializada, é diferente, tá? Mas, para uma pedalada amadora, atende bem a necessidade, tá? A fita também aqui é da Boontranger, tá? Do guidão. Então, a bike em si é uma bike que eu gostei. Eu nunca... Eu venho do MTB, eu não tinha pedalado Speed ainda. Então, eu pesquisei muito, eu já pedalo há muitos anos, inclusive a minha MTB, vou deixar as fotos aí no vídeo. Ela é uma bicicleta híbrida, mas é voltada para a velocidade também. Apesar de ter aí... Ela aguenta uma buraqueira, mas ela é uma MTB Aro 26, que é mais rápida do que muita Speed, tá, pessoal? Então, quando eu optei por comprar uma Speed, eu queria uma bicicleta que me proporcionasse mais velocidade do que eu já tinha com a minha MTB, logicamente. E o que era difícil de conseguir, não era qualquer bicicleta que me atenderia, tá? Então, aí eu pesquisei muito, eu queria a princípio comprar uma K num Day ou uma K de 8, se desse uma K de 10 com o grupo 105. Mas o preço estava absurdo. Aqui no Brasil, a gente sabe que esses produtos importados aí são uma facada, né? Então, eu consegui achar, foi um custo de oportunidade essa track aqui, uma marca que a gente sabe aí que bate de igual pra igual com a K num Day, com a Specialized, né? São marcas que proporcionam garantia vitalícia no quadro. Então, eu consegui encontrar no ALX com pouquíssimo uso. O rapaz que me vendeu, ele também pedala por hobby. Ele havia comprado essa há seis meses e decidiu fazer já um upgrade, né? A pessoa tinha oportunidade financeira, quando vocês financeiras, ele foi pra uma track Emunda com Tiagre, ele me falou. E ali já, após essa venda aqui, eu dei sorte de encontrar, eu estava, na verdade, sorte e empenho de pesquisa, né pessoal? Porque eu estava procurando de noite, assim, uma bicicleta no ALX e na hora que ele postou essa aqui no anúncio, eu já estava de olho. Então, eu consegui, essa bicicleta na loja custa entre R$ 4,800 a R$ 5,5, dependendo aí da loja que você procura. E essa aqui eu consegui comprar por R$ 3,500 aí, após uma negociação com ele. Vocês podem notar que ela está bem nova, apesar de estar um pouquinho suja, porque eu já dei umas pedaladas depois que eu mandei fazer a última limpeza. Eu estou pedalando ela há aproximadamente três meses, tá? Então, eu já tenho alguma informação aí pra poder basear a minha opinião. Ela está em excelentes condições, vocês podem ver aí o estado de roda, pneu pouquíssimo usado, freio, pastilha está novinho, não tem, assim, nenhum risco, ela nunca caiu. Então, se você conseguir encontrar uma bicicleta aí dentro dessas condições, vale muito a pena comprar usada, com certeza, tá pessoal? Ela tem, total, 9,5 kg, essa bike, 9,4 kg, 9,5 kg. Eu optei por colocar a menor quantidade de peso possível nela, então eu coloquei uma bolsa bem aqui, pequenininha, tá curtulo. Não dá pra carregar muita coisa nela, mas também não acrescenta muito peso, então tem esse, tem os prós e tem os contras, né? E vai dar de cada um. Quando eu pedalo um pouco mais longe aí, sempre tô com um pelotãozinho junto comigo, então é importante ter as coisas aí pra, pra sua pedalada não ficar na mão, né pessoal? Coloquei também, né, que não pode faltar aqui os sinalizadores, traseira, lanterninha, uma frontal. Então, basicamente foi isso que eu coloquei a caramanhola, né, suporte da Bontrenger também, uma marca da Trek. E é isso aí. Bom, a respeito da bike, é uma bicicleta excelente, tá? A precisão do grupo, ela atende bem a uma pedalada amadora. Eu aproximadamente faço aí entre 250 a 400 km por semana, dependendo aí da disponibilidade de tempo. E o grupo, ele não é profissional, tem algumas coisas que incomodam nesse grupo. Com essa quilometragem aproximada que eu faço, eu preciso regular essa bike aproximadamente a cada um mês e meio, dois meses, porque ele desalinha, ele desalinha com, vou dizer com facilidade, né, eu às vezes aplico bastante força aí pra algum sprint, então, mas não, isso me incomoda um pouco. Eu acho bastante frequente aí um mês e meio, dois meses fazer uma regulagem. Queria ter um pouco mais de margem aí de espaço entre cada regulagem, mas não é algo que me impediria de comprá-la novamente, tá? Ou usar esse grupo novamente. Claro que se eu puder fazer um upgrade aí pra um 105, Tiagra eu acho que nem compensa, mas pra um 105 eu faria sim, vale a pena, com certeza. Além da questão da leveza, né, de um grupo mais profissional, de um giro melhor. Agora, a respeito da bicicleta em si, ela tem um belo conjunto, um quadro bem forte, tá? Ele passa bastante segurança, um garfo que absorve bem trepidações, ele é de carbono. Não senti muito incômodo na migração do MTB, eu tinha, como vocês já me ouviram aí falar, uma bicicleta híbrida adaptada pra velocidade, então ela já era um pouco rígida. Essa aqui é mais, com certeza, é uma bicicleta própria pra velocidade, não chegou a me causar desconforto, tá? Mas, logicamente, ela tem uma dureza maior, o que é normal e é aceitável aí pra você ter o alcance de velocidades maiores, tá? De cara eu consegui já aumentar aí entre 5 e 8 km por hora na minha velocidade média, na outra eu costumava fazer entre 20 e 25, dependendo do tipo de objetivo de treino. E essa aqui eu consigo fazer, também de acordo com o objetivo de treino, entre 30 e 38 km por hora, tá, pessoal? De média, importante. Agora, de velocidade máxima, aí depende de onde você, de onde nós estamos falando, se é subida, se é plano, se é descida. Eu já cheguei a alcançar numa descida com essa bike aqui, 72 km por hora, dá pra desenvolver mais, com certeza, mas sempre prezando pela segurança, né, pessoal? Não adianta fazer loucura aí e a brincadeira acabar mal. Então, não me arrependo de ter comprado essa bicicleta, ela tem um conjunto muito bom, ela atende muito bem pra uma pedalada amadora, porém com ciclistas exigentes, tá? Claro que se você quiser passear com uma Speed, eu aconselho pegar lá uma Calloy 10, que é uma bicicleta totalmente de passeio, ela não tem nenhuma geometria de performance na realidade. Diferente já de uma Calloy 20, uma Calloy Spint, que já é um pouco mais preparada pra isso. Eu optei por pegar uma bicicleta importada, como a Trek, porque ela me dava garantia vitalícia no quadro. Eu sou chato pra essas coisas, então eu acho que isso faz diferença, né? Uma marca que te oferece uma garantia vitalícia é porque o produto é feito com bastante cuidado, eles têm bastante confiança no que eles fazem. Então, acaba fazendo diferença aí no peso da decisão, tá? Os freios são bastante precisos também, eu tinha medo a princípio, porque eu nunca tinha pedalado no Speed, então eu tinha medo de frear dessa maneira, mas é super tranquilo, ele funciona muito bem, é muito preciso, a bicicleta para, você não precisa necessariamente estar nessa posição aqui, segurando no guidão para conseguir ter uma frenagem boa, então aqui você já consegue. O câmbio, ele é aceitavelmente preciso, não é uma obra primorosa, tá? Da Shimano, mas é ok. É ok, eu não posso reclamar. Com uma regulagem feita de maneira adequada, ele funciona muito bem, tá? Outra coisa que eu gostei bastante, na verdade, duas coisas que eu gostei bastante, foi do BikeFit, ele faz uma diferença impressionante na sua pedalada, é algo assim que é inexplicável, tá? Eu pedalei com essa bicicleta aqui umas 4 ou 5 vezes antes do BikeFit, na hora que eu fiz e fiz a minha primeira pedalada, parecia que eu estava com uma outra bicicleta, então ela é regulada de acordo com o seu corpo, seu cavalete, comprimento dos braços, alinhamento dos joelhos com o pé de vela, é uma pedalada muito mais prazerosa, muito mais enxuta, muito mais eficaz, então vale a pena aí fazer um BikeFit com certeza, porque você que exige aí uma qualidade melhor na sua pedalada, você vai notar a diferença com certeza. A outra coisa que mudou muito o giro da pedalada foi pedalar clipado, tá? Eu tinha muito medo, como eu disse pra vocês aí, de pedalar preso, aí então eu decidi fazer um teste, comprar sapatilha, o pedal de clipe, eu paguei R$300 no pedal, R$300 nessa sapatilha. Não tem dificuldade nenhuma, tá pessoal? Na segunda vez pedalando eu já estava habituado, é muito fácil, é muito intuitivo de fazer aí o procedimento, logicamente você tem que ficar sempre atento na hora de parar, você não pode parar simplesmente, você já tem que prever que você vai precisar fazer uma frenagem ou alguma coisa alguns segundos antes, porque você tem aquele tempo de fazer aí, de pensar, que você tem que fazer o... desprender aí o... desgrudar o seu pé do pedal, tá? Se você esquecer, aí que é o perigo de tomar um tombo, porque é tarde demais, na hora que você for pôr seu pé no chão, ele vai estar grudado. Então se você lembrar que você tem que tirar o pé, consequentemente você não cai, porque aí já está tudo calculado na sua cabeça. Então, a sapatilha, eu comprei essa da marca Louise Garnot, é uma sapatilha boa, ela é muito confortável, ela não machuca o pé, tá? É como eu pensava que machucaria. Só que ela é uma sapatilha de entrada, né? Aqui a base dela não é de carbono, é de uma fibra bem dura de plástico, normal. Os tacos também são de entrada, mas eles têm me atendido muito bem, tá? A questão aí pra fazer o encaixe é muito fácil, eu tô com uma mão só, eu não vou conseguir fazer o encaixe perfeito, mas pra vocês terem uma noção como é que funciona, você pega essa parte aqui, encaixa aqui e aperta, tá? Conforme você aperta, aqui ó, ele gruda, ele encaixa ali no pedal, né? Eu não consigo porque eu precisaria fazer uma força aqui, como eu tô segurando com uma mão só, a bicicleta vai cair se eu fizer isso. Mas você gruda, ele encaixa e pra tirar você vai pro lado que ele desencaixa. Então, é muito intuitivo, é muito simples, não tem erro, qualquer um consegue fazer, tá? As sobras aqui do quadro são muito bem feitas, logicamente que você consegue enxergá-las porque não são interessas, não tem o mesmo acabamento de uma bike de carbono, mas não é nada que incomode, tá? É muito bem feita, né? Não tem aí nenhuma reclamação pra fazer sobre isso. Então, assim, é uma bicicleta que me deixou feliz, apesar de mesmo tendo comprado num preço abaixo, é uma bicicleta cara. Eu pedalo com pessoas que tem Caloy Sprint 20, outros que usam Carondale, e o que eu posso dizer, pessoal, é que é pau a pau na pedalada ali, não tem... Ah, você fala, essa bike é bem superior ou não, tá? É como eu falei, eu dei preferência por uma bike importada por causa da garantia do quadro vitalícia. Mas o rapaz, meu amigo Pedala, que tem uma Sprint 20, ele tem uma performance igual a minha, tá? A gente tem aí alturas parecidas, mesmo tipo de preparo físico, e a bicicleta atende da mesma forma. Então, dependendo da sua condição aí, do que você prioriza, não é algo que vai fazer diferença, tá? Eu pensava que faria muita, mas não faz. Então, se você quiser ter uma bike importada, tiver condições, vai fundo. Se não tiver, você vai estar no mesmo nível de pedalada, não tem problema, usando uma Caloy 20 ou uma Caloy Sprint aí, tá? Uma coisa que eu queria, talvez, aí, ajudar, pessoal, na questão do tamanho do quadro, e aí só pra finalizar o vídeo, é o seguinte. Aqui no Brasil parece que é vergonha usar quadro de tamanhos menores, tá? Então, lógico que tem aquele cálculo que se faz aí da sua altura, pra saber o tipo de quadro que você vai precisar comprar. Eu tenho 1,78m, esse quadro aqui é tamanho 54, seguindo aquela tabela das fabricantes, você chega nessa combinação, né? 1,78m, quadro indicado é o tamanho 54. O interessante, pessoal, é que eu tenho pedalado com bastante gente experiente, principalmente aí no mundo das speeds, e uma coisa que chama atenção é que, por exemplo, pra quem já é mais aí antenado, o ciclista aí, um dos melhores, dos últimos tempos, dos melhores sprinters, vencedor do Tour de France, do Giro da Itália, de onde for, o Mark Cavendish, pra quem conhece, sabe que é um excepcional ciclista, ele atualmente, acredito que esteja aí na data dessa publicação do vídeo, pedalando pela Cervelo, ele era da Specialized, ele vai passando aí de uma pra outra, né? Ele pedala numa bicicleta, ele tem a mesma altura que eu, 1,78m, 1,78m, ele pedala numa bicicleta com quase o tamanho 47m. Então, a gente chega à conclusão de que essa escolha dele, por exemplo, logicamente visando performance, ele abre mão totalmente do conforto pra ganhar performance, e não seria uma escolha adequada pra mim, porque eu não sou profissional, não quero ganhar segundos aí nas minhas pedaladas, mas não é vergonha nenhuma, a bicicleta se adequa, é fazer um bike fit bem feito numa bicicleta com quadro menor, você tem um quadro menor, que é mais leve, mais ágil, então, não é vergonha nenhuma, é normal, tá? Ela não fica feia, é só fazer um bike fit adequado, você regula ela de acordo, que você consegue perfeitamente pedalar, inclusive você vai ter uma resposta aí superior se você pegar um quadro grande, tá? Eu vejo gente que tem 1,80m, com quadro 56, isso aí é um suicídio, tá, pessoal? Quadro 58, então, já vi nas minhas pesquisas, eu achei um acalundeio quadro 60, quadro 60 é um absurdo, é... Precisa de um ciclista aí com 3,5m, né, fazendo uma brincadeira, porque é um quadro extremamente grande, desnecessário, até pra uma pessoa de 1,90m, 2m de altura aí, eu acredito que um quadro 56 já seria suficiente, tá? Então, se você estiver procurando bicicleta e, de repente, achar um quadro 52, quando você, teoricamente, teria que pegar uma 54, pessoal, um bike fit bem feito, a bicicleta está no jeito pra você, inclusive você vai ter uma performance superior, tá? Do que você teria num quadro maior. Eu hoje, se eu tivesse... Essa aqui, eu acabei pegando 54, porque foi o custo de oportunidade, ela apareceu. Se fosse 52, eu pegaria da mesma forma, se fosse 50, eu pegaria da mesma forma. Menor que isso, eu não pegaria por causa do desconforto, que talvez me causaria... A gente não tenha, assim, uma elasticidade tão grande quanto um atleta profissional, um preparo muscular mais adequado, igual ao que eles têm. Então, talvez por causa disso, eu não pegaria. Mas um pouquinho menor, com certeza, eu iria sem medo, tá? Então, é isso aí. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre a própria pedalada, eu pedalando, fazer sobre roupas, tá? As roupas que eu compro, onde eu compro. E a gente se vê aí nos outros vídeos, pessoal. Eu agradeço aí o tempo de vocês e qualquer dúvida, tamo junto. Boa pedalada a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.